Música Beleza pessoal, eu sou o William Ruff Hoje eu vou falar um pouco sobre as recompensas da raid Projeto Titã Que está chegando em Ghost Recon Breakpoint Se liga aí que tem muita coisa boa chegando, beleza? Bora ver então Mas, antes de começarmos, quero convidar você a já deixar o seu like aqui embaixo Para ajudar na divulgação desse vídeo Assista o conteúdo até o fim, beleza? Se achar que ele foi útil para você, compartilhe Aí você pode escolher, você pode compartilhar no Twitter, pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp Enfim, a rede social que você mais usar, beleza? E você vai estar ajudando bastante na divulgação desse conteúdo Ah, e caso seja novo por aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e tal Essas coisas aí, né? Recado dado, vamos que vamos então Então pessoal, como vocês sabem Foram prometidos aí muitos conteúdos para Ghost Recon Breakpoint Ao longo desse primeiro ano de vida Esses conteúdos, eles vão ser divididos em episódios, né? Sendo que o episódio 1 vai de outubro de 2019 Já passou, na verdade, né? Ele vai até 2020, em janeiro de 2020, no caso O segundo episódio vai de fevereiro a maio de 2020 E o terceiro e último episódio do ano 1 vai de junho a setembro de 2020, beleza? Na sequência aí eu imagino que a Ubisoft deve anunciar um ano 2 ou algo assim Como fizeram com Ghost Recon Wildlands, né? Mas por enquanto, o que a gente tem de concreto é o ano 1 E nesse vídeo vamos falar sobre o episódio 1, beleza? Esse episódio 1 vai trazer a RAID, como eu já disse, né? Projeto Titã Vai trazer também o evento do Exterminador Vai trazer novos conteúdos para o Ghost War E vai trazer a classe de Engenheiro Aliás, por falar em classes Não esquece de dar uma olhada no último vídeo Que eu fiz aí falando sobre um vazamento das novas classes, beleza? Ficou muito bom Dá uma olhada lá também Mas esse vídeo aqui é para falar sobre algumas coisas sobre a RAID Ou mais especificamente sobre as recompensas da RAID, ok? Pois bem, estava eu aqui preparando esse vídeo aqui exatamente para falar sobre essa tão aguardada RAID E de repente eu recebo aqui uma mensagem de um dos inscritos do canal com material quentíssimo E tem tudo a ver com esse vídeo Olha só que coincidência absurda Aliás, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Marcos Inscrito aqui do canal Que me cedeu gentilmente esse vídeo com as recompensas exclusivas da RAID Um vídeo muito bom, muito interessante Que vocês vão gostar Como já é de costume, eu sempre dou uma pesquisada Para ver o que o pessoal está falando a respeito dos temas que eu escolho para poder fazer uns vídeos, né? Ou seja, se eu for falar sobre o modo Ghost Eu dou uma olhadinha para ver o que o pessoal está falando a respeito, né? Uns vídeos e tal Se eu for falar sobre o Ghost War, eu também dou uma olhadinha nos vídeos e tal Para ver o que a comunidade de uma forma geral está falando Mas dessa vez, para minha total surpresa Eu não encontrei absolutamente nada falando sobre essas recompensas Então eu acredito que isso aqui que vocês vão ver agora Está aqui em primeira mão, cara Não tem mais lugar nenhum, é exclusivo, beleza? Então vamos que vamos Então, primeiramente eu já quero dizer aqui que eu não sei se essas serão as únicas recompensas da RAID Beleza? Mas o que eu posso sim dizer é que já tem muita coisa boa por aqui E com certeza já vale muito a pena encarar os desafios da Ilha Golem para poder conquistar essas belezinhas aqui, beleza? A gente já está aqui na aba de máscaras, né? E a gente já começa aqui com o capacete de piloto de helicóptero Mais discreto, né? Na descrição do item aqui a gente já consegue ver que para desbloquear esse item Nós temos que destruir um drone titã na Ilha Golem, beleza? Ou seja, a gente só consegue desbloquear esse item finalizando a RAID, né? A gente segue aqui com o Crânio Flay da classe de Pantera Aqui a gente tem o Elmo de Comissário da classe de Atirador Bem interessante também Aqui tem a Máscara Judge da classe de Assalto Olha só que maravilha E olha só a Máscara de Golem da classe de Médico Cara, para mim esse ficou um espetáculo Essas Máscaras aqui, aliás, estão fantásticas E tem aqui a Máscara de Lobo Bem maneira também, né? Eu curti demais as Máscaras Com certeza a gente vai ter muito mais opções aí para montar os nossos loadouts E enfrentar os perigos de Auroa com muito mais estilo Não é verdade? Mas, aguenta aí Aguenta aí que o melhor eu deixei para o final Esses dias alguém comentou aqui em um dos vídeos Que seria sensacional Se a gente pudesse usar as capas dos Wolves Realmente elas são bem estilosas, né? Dão toda uma dramaticidade aí E a boa notícia é que sim A gente vai poder desbloquear essas capas fodas Confere aí Aqui na aba de Coletes A gente já pode ver a capa de Golem Capa da classe de Médico Bem maneira, bem maneira mesmo Tem aqui o casaco de Comissário da classe de Atirador Show de bola também Não vejo a hora de pôr a mão nessas belezinhas Uma coisa que eu percebi É que não aparece a opção de editar cor Ou seja, provavelmente a gente não vai poder customizar essas peças Uma pena, mas já estava lendo porque está bem legal Aqui tem o colete Flay da classe de Pantera Tem aqui mais um colete foda aí Da placa Judge da classe de Assalto Olha aí Aqui tem o colete SS Plate Frame Esse já dá para editar a cor e tal Olha aí, bem melhor, né? Suspensório tático Dá para editar cores também e tal Bem maneiro Tem o colete do Walker Ah, o colete do Walker dispensa comentário, né? É fantástico Muito, muito maneiro Muito maneiro mesmo Então é isso, pessoal Como eu disse Eu não sei se essas serão as únicas recompensas da Raid, beleza? Mas ainda que sejam apenas essas aí Já está foda pra caralho, velho Não sei se vocês curtiram, mas eu adorei Não esqueçam de conferir o último episódio da nossa série Ghost Recon Breakpoint Coop tático, em stealth, sem HUD, modo realista Ficou muito bom Ficou muito bom Fiz aqui com o nosso recruta Zeus Vale muito a pena conferir Caso não tenha um visto ainda, vale muito a pena Mas, e vocês? Gostaram das recompensas? Comentem aí embaixo se curtiram Se acharam que está faltando alguma coisa Enfim Se quiserem ajudar ainda mais o canal Torne-se membro Você vai ganhar vários benefícios bem interessantes Clica aqui embaixo no botão Seja membro E dá uma conferida nessas vantagens, beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4